Antes de começar, queria pedir para seguir nosso Instagram. Lá você vai encontrar notícias, vídeos, curiosidades, tudo sobre o futebol. E se você marcar a gente nas suas fotos torcendo para seu clube do coração, postamos no nosso story. Valeu! Saída de bola para o Santa. Vamos para o jogo. Segunda rodada, Grupo C. Série C do Campeonato Brasileiro. Pablo no meio, Enan, Alamineiro. Vem tomando iniciativa. Enan pintou, bateu para fora. Mas não tinha condição. Três minutos de jogo. Time lá na frente com as linhas bem adiantadas. A posição era absolutamente legal do Enan. Absolutamente legal a posição do Enan. Passou, Dudu prendeu, recebeu o Celsinho. Cruzamento por baixo, Dani Moraes tirou. Sobrou o Dudu, bateu, explodiu a defesa. Escanteio para o Vila. O Vila foi com tudo. Pedireito partiu, levantou, Donato subiu de cabeça. A bola continuou rondando a grande área do Santa. Ela está viva, Donato ganhou de novo. Tales na grande área. Peçando o Vila nova no começo de jogo. Dudu pelo meio, trabalhou para Enan. Recebe de frente, encara a marcação do William Alves. Tentou, experimentou para o gol, para a defesa do Michael. Didira, primeiro ataque. No bico da grande área, cruzamento. Tira a Marenrique. Vai sobrando bola com o lateral, Totti. Aperta a marcação, Alan Mineiro, Totti. Boa bola, recebeu o Lourenço, bateu. A bola explodiu na marcação do Adalberto. O jogo é bom. Passamos dos 12 minutos. Bom primeiro tempo. Está intenso, está aberto. O Adalberto, pé esquerdo de fora. Linha de fundo. Linha de fundo, tiro de meta e posto de bola para o Santa. Alan Mineiro. Avança pela esquerda, trabalhando bola. Levanta a cabeça. Bom cruzamento. Olha o toque de cabeça. Renan. Gol. O do artineiro, do Vila. Renan. Zero para o Santa. Um para o Vila Nova. Falta pela direita. Pé esquerdo para a cobrança. Bola fechada na grande área. O gigante Donata afastou parcialmente a bola sobre o Lourenço. No meio da confusão, Fabrício saiu. Soco na bola. A insistência, Leonan de fora bateu. Adalberto. Conseguiu evitar que a bola fosse na direção do gol. Começa o segundo tempo no Arruda. O Santa tenta criar espaço com o Didira. Grande bola na frente. Falta. Outra vez. No Didira. Bola parada Didira para o Santa. Bola fechada, Donato. Essa tração. Olha os cerrados dos jogadores do Vila. A marcação do Pablo. A inversão na esquerda com o Leonan. Puxa para a perna direita. O cruzamento é bom. Toque de cabeça. O Santa procura do gol de empate. Vamos conferir essa chegada do Pedro Bambu. No fundo. Cruzamento. O Enam para trás. Tales está na frente. Encarou. Driblou. Bateu. Espalma. Michael Clayton. 27 minutos. 27 minutos do segundo tempo. O Vila segurou a pressão até chegar a essa grande chance para ampliar. Boa chance do Tigre. Boa chance do Vila. Telcinho. Pé direito. Levantamento feito. Toque de cabeça do Adalberto. Quantas vezes Adalberto e Nonato conseguiram encostar na bola. Conseguiram cabecear em bolas paradas ofensivas da equipe do Vila. Dudu. Boa bola. Mário Henrique recebeu pela esquerda. Cruzamento. André. André. O André tocou mal na sequência. Veio de fora o chute para o gol. Gol do Vila. Enganou o goleiro Michael Clayton. Por calma. Vamos ver. O André falhou. Bizarro. A falha do André. O Rafael Lucas chutou. Até me parece que não foi um grande chute. E a bola entrou. Conseguiu. Mostrar serviço, né? O Rafael Lucas. Agora deu esse tapa por cima com categoria. Vitor Rangel. Gol. Gol. Gol do Santa. Vitor Rangel. O Santa Cruz renasce. Está vivo no jogo. Aos 35 minutos. 2 a 1 para o Vila. Cruzamento direto. Fabrício. É a inteligência do jogador, né? O goleiro vai prontinho para tentar uma intervenção no cruzamento. O jogador coloca a bola para encobrir. Ele teve que dar dois passos para trás. Olhou para o jogador. O jogador olhou para a grande área. O cruzamento. Fabrício pegou. É aquela modalidade de chuveirinho. Vitória do Vila Nova. O jogador vai prontinho para o jogador. 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 Obrigado.